Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma panonha de forno que só vai 3 ingredientes, não é isso mãe? E fica uma delícia e é muito fácil, é só misturar tudo, não é isso mãe? Sarinha, isso mesmo. E é uma panonha de que Sarinha? Feita com milho de latinha ou de sachê, não é isso mãe? Ou natural, né? Mas muitas cidades não tem o natural, então você pode fazer. Hoje a gente vai dar a dica para você fazer uma panonha. Vocês que gostam de panonha, fazer uma panonha com milho de latinha. Então vamos lá, como a Sarinha falou, só vai 3 ingredientes, que é o que? Gente, aqui já tem 3 ovos. Os ovos já estão aqui. E aqui eu vou colocar, pessoal, uma caixinha. Olha a diferença desse leite condensado, a cor. Aqui a gente está colocando uma latinha, uma caixinha, que é a mesma coisa, gente. De leite condensado. Aí primeiro a gente vai liquidificar os ovos e o leite condensado. E já já a gente volta para a gente continuar essa delícia. Ah, então até já, pessoal. Então, pessoal, já liquidifiquei os ovos e o leite condensado. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Gente, eu tirei aquela água que vem dentro do milho. E estou colocando só o milho, tá, pessoal? E a gente vai levar e vai liquidificar, gente, por 3 a 4 minutinhos. Até liquidificar todo o milho, né, pessoal? Então a gente vai levar mais uma vezinha lá para liquidificar. Então, pessoal, já liquidifiquei por uns 3, 4 minutinhos. Gente, aqui eu peguei uma assadeira, eu untei ela com margarina e joguei fubá. E agora, ó, olha, gente, a massa da nossa pamonha, que eu liquidifiquei, de apenas 3 ingredientes que você pode fazer, com milho de latinha e fica saboroso, maravilhoso para o lanche da tarde. Gente, pamonha é bom tanto quentinha como gelada. Você pode guardar na sua geladeira. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai levar para o forno e quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, olha, gente, como ficou linda e super cheirosa, né, Sarinha? Sim. E com certeza está deliciosa, pessoal. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço, meia hora de forno. Eu deixei a minha esperar um pouco esfriar. E agora, ó, bem consistente, pessoal. Olha, ah, Sarinha. Então, pessoal, tirei aqui um pedacinho, vou colocar agora aqui, ó, no prato. Gente, você também pode colocar canela. Quem gostar, né? Dizem que fica uma combinação super boa. E aqui a Sarinha vai experimentar para ver como ficou. E aí, meus amores, estão servidos. Bem cremosinha. Deliciosa. Vai, Sarinha. Gente, ela colocou na boca, está martigando. E aí ela vai dizer o que ela achou. Então, é isso, meus amores. Nossa, gente, ficou uma delícia. Ficou muito incrível. Muito, muito, muito bom. Então, é isso, meus amores. Está uma delícia, né, Sarinha? Sim. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E você que gostou, compartilha essa receitinha nas suas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Grupo da Família. Para que muitas pessoas venham fazer uma pamonha de apenas três ingredientes. Fácil, prática, rápida e econômica. A gente vai finalizar por aqui. Onde vai chegar nesse vídeo? Se eu venho colocar a paz, o amor, a união em todos os corações? Então, beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.